Muito boa noite, meu irmão Guilhense, que não vi nem o momento. Minha nome é Junil Talvarenga Netemão. Nós estamos ali mais um dia naquilo que é boa opinião pública, um espaço de ar e bando a bando, onde é que tudo quinta-feira não está promovendo o debate, não está bem lido com ideias, com pensamentos, para partilhar com vocês. E sempre, sempre não estou a contar com vocês também. Aqui é um bom politicismo, aqui é um bom ponto de vista, é uma boa leitura sobre a realidade de Guiné-Bissau. Nós não temos somado conosco, que é alguém ali de casa, não temos Diego também, que é alguém ali de casa, de que é avocado a Bremena entra, não está com ele e eles que estão ali no painel, que não é debatido com o bolso sobre o problema de Guiné-Bissau. Nós debatamos cedo, não temos como tema do fundo, grandes lições da amiga Cabral, lições da amiga Cabral, melhor dizendo, e depois cada um do painelista tem esse tópico a se escolher, que ainda vim partilhar com vocês, que não tem esse debate para não debater sobre esses tópicos. E esse que, em termos de tema de debate, não passa a palavra para o painelista, não passa para o Diego, depois o Diego passa para a Sumayla, para falar, vocês mantêm, e depois não ouvem o que é que o Diego disse, o que é que a Sumayla disse, o que é que o Bremen disse depois, para não pensar sobre... Me apelar mais uma vez, a vocês que estão aqui no ouvindo, para vocês participarem no comentário, para vocês escreverem, para vocês contarem o que é que vocês sentem, que é uma boa opinião sobre o que é que eu não apoiar. Por isso, não vou contar com vocês, para quem é que eu tomasse o banco de sinta, os programas estão sendo longos, e estão sendo longos, por isso, para quem é que eu tomasse o banco de sinta, não pensem, não debatiam na visão. Diego, a palavra chegou. Muito boa noite a todos os ouvintes, Serrário Bantabá, que está acompanhando toda a semana, e aquilo está acompanhando uma primeira vez também, muito boa noite. Boa noite, Junilto, no moderador incansável. Boa noite, Manu Sumayla também, que, se não é que Junilto falei, e de casa ele também, mas que hoje bem, pronto, bem partilhar o painel conosco, não estão sempre debates interessantes, na hora que estão ali, para ver se ideias arrojadas também, muita espera, vamos ter mais um momento de debate, então, muito obrigado, e muita espera, que me acompanharam o negócio de facto, que é que nós temos para falar ali hoje. Obrigado. Sumayla. Muito boa noite, mantém-se para todos os que nos acompanham, mantém-se para, Diego e o país bonito, o problema é que não vim entrar, para Quintino, onde é que está o negócio, sim, para Cádiz, Cádiz, misto, e o Dara, para todos os que nos acompanham, nos acompanham. Estão ali, de volta, me passam já, manda de debates, para Jorge, Jorge também, em Curi, me passam já, manda de debates, e, tenho estado ausente, para ver outros compromissos, mas, está já na riva, está já na riva, um bocado, um bocado, e não, não, não continuar junto, com maior frequência possível, nos próximos tempos, sobretudo, a partir dos próximos meses, para não pensar, guinemissar, ou para não partir, na guinemissar, ou para não discutir, problemas de nova terra, e não apontar para desafios, em forma de procurar soluções, para problemas, com o noter, até, não se adianta, e aos mais mulheres. Muito, muito obrigado, muito obrigado, Diego, por também, também, Sumayla, ali, ali, Brahma, também, na entrega, e, na passada, na passada, para Laura, Brahma, na boa hora, Brahma, calque, não, na passada, para Laura, já, por falar, mantém, também, suma, Diego, e, Sumayla, também, fazia. Boa noite, Camarinha, entre a goza, Diego, Sumayla, que não está, já, para hoje, é um outro, mas, é sempre um prazer, estar com a voz, ali, no programa, Junilto, para todos os ouvintes, de Rádio, e, talvez, sempre, um prazer, estar com a voz, no debate, e, na reflexão, de, interesse, de, tudo, nós, e, bem-estar, aqui, na visão, e, sempre, um prazer, entrar, ali, colegas, de, na geração, para debater, e, preocupações, de, na população, mas, também, aqui, não, entender como é a solução, a melhor solução, no momento, para resolver, aqui, no dificuldade, aqui, no desafio, na país, e, na diáspora, e, portanto, e, sempre, um prazer, estar na, na Rádio Bantabá, para contribuir, mesmo à distância, para, a, 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 o Turo Guinense, então, muito boa noite, para tudo, não, pedi desculpam, para ganhar atraso, mas, empeça, não sei, adjunto, então, não, não, não podia continuar, com o debate. Muito bem, muito bem, muito bem, Braima, não, não tenta, sempre, manter a ordem, ali na debato, a auxa, assim, orgânica, na calma, para quem se, que, não, que, não, 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 começa, com o Diego, Somela, Braima, Então, Diego, para falar aquilo que não ouviu, aquilo que não ouviu pela primeira vez, aquilo que estou seguindo sempre, temas que não tem, cada panelista não tem um tópico que se escolhe, e com base naquele tópico, não está lá nos debates, o Sumaila não tem a disser, o Diego tem a disser, o Brema também pôde a disser, e depois na final não tem um outro tema, que qualquer grande lição, qualquer lição de Camila Cabral de Sano. Também celebrando 12 de setembro, esse que nasceu, mais ou menos, configuração de debate da Osa. Diego, nem lógica, tendo em conta é formato, qualquer tópico que eu disse para compartilhar conosco, ali na opinião pública. Ali não tem aí a Bacari Fati conosco, que não comentava aí, que lançou comentário, não falava também. Muito obrigado, e obrigado para aqueles que não ouviram. Vou poder comentar, vou te dizer boa opinião, para não debater. Diego, calque tópico que eu disse, porque eu vou compartilhar conosco. Obrigado, Junilto. Bom, suma que, bem-vindo, desprecidilha, a Osa dinâmica nasceu um bocadinho diferente, não é? Não há liberdade de preparar um tópico para mim, para ter sobre ela a Osa, não é? E a minha equipe conclui para que ela, nem entender, e um tópico que, se calhar, e na Judá, de algum modo, para tudo o que diz que te acompanha política, para tudo o que diz que te acompanha, não é? Tendo em conta o panorama político, porque é preciso dar de uma história também um bocadinho. Então, me caberam em camisa de papel e um bocadinho sobre o processo de democratização de guinadição. Ou seja, como é que não começa, não é? E de cala forma, caminho que não fazia, diz era o momento que não começa, até agora, de cala forma que aquilo a condiciona também, portanto, cá onde é que não se não é o momento, não é? Então, para ali, e pronto, também para a questão de tempo, não tendo a ser do máximo, se sinto possível, portanto, provavelmente, por isso alguns eventos importantes, escapa, mas pronto, isso é a mesma questão de gerir tempo também. Então, para o papel de Guiné-Bissau, primeiro, como um Estado independente, que me pensa-se na Turquim decidir, a nós não conquistarão a independência para vir a luta armada, não é? E depois, de coisa de processo, de luta armada e tudo mais, que Amílcar Cabral, grande estratégia, fazia-lhe de forma muito inteligente, onde é que, basicamente, tudo, zonas, digamos, libertadas, não é? De alguma forma, de sentir-lhe em que conexão, com que movimento de coisa de libertação, não é? Tanto assim que, antes próprio de Portugal, não é? Que não, coisa, Estado, o Miserói Branco, antes de reconhecer a independência da Guiné-Bissau, a nós não proclamava-lhe unilateralmente, havia não tendo-lhe um significativo, coisa, zonas libertadas que permitiram, de facto, não grita, não é independência, não proclama, não é independência. Mas, o que é que passa? E que nem a entender, talvez, e condiciona também, até a forma como a que a nós, guineenses, notória política, usa-se que não está a ser normal, mas que, de facto, é que ir a ser normal. A partir do momento que a coisa da quinta-me é necessidade, claro que não tem que ter também em conta, como a, no momento político, aliás, no momento, coisa de história, banantã, não se não, e tem para a manga, ela de coisa-se que é possível fazer, de forma como aqui, suposto, bem fazer, mantém-se como a, talvez, banantã-se e fazer uma forma certa, no momento certo, e por evitar uma manga, coisa-se. A nós, não há de ser não confrontado com que movimento que luta para a independência, e que mesmo movimento que, naturalmente, de mim, assume liderança do país, não é? A mim pensa como a S, num contexto de luta, libertação e tudo mais, é normal, que havia, naturalmente, país que a purifica, sim, uma condução, sim, uma direção, não é? Portanto, é normal durante algum tempo. Mas, agora, a partir do momento que o Uniste, que havia a boca conduzir luta armada, vim cedo a autoridade instalada, e que não conduzia nos destinos do país para tempo indeterminado, pensa como a S, desde logo, e começa, mostra, venezas, calque, de facto, o sabor de liberdade. Que, calque? Que, no fundo, o Binka conseguiu perceber muito bem calque a diferença, porque, o Seio de Tuga, não é? Boteva um regime que, a boca, pude, não é? Portanto, a boca, se calhar, nunca pensava num programa que pude, por dirigentes, não é? Havia, simplesmente, circunstâncias que empurra, que engana dirigiu, não é? E, não é caso, e foi dirigente da PSGC, que, não é? E, não é? seria, como eles é que puder. Eles é fazer sempre, portanto, e foi ser, ser critério interno da PSGC, que dita que engana ser líderes, de, portanto, de, no país, não é? Portanto, essa é uma coisa, naturalmente, antidemocrática, mas, se não é que eu falei, preciso também, para onde eu ver, para o momento, já que nós sabamos, não é? E, para que é que é preciso fazer? Mas, salvo, portanto, exaspeto, me pensa, como aí houve, também, de facto, um aproveitamento, daqui, circunstâncias, para mim, se prolongar, já não me tempo, como, portanto, líderes e senhores, de no país, sim, acolhido para tal, que me pensa, como é, de facto, li e falha, e inacreditável, como assim, a Milcar Cabral, que, pronto, que continua banando, diante, não é? Se, se, que fosse banando assassinado, de forma como aqui foi, talvez, banando a ter, em momento, de não independência, acusa-se, pronunciado de humor, um bocadinho diferente, mas aquilo, a significativa de, de facto, é qual de algo que forma, e é assim, banando o país, tem que produzir. Qual que tem sido consequência dessa? No bimolha, manga de, 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 não é? A manga recusa-se, que não aconteceu banando, não teve um estado, durante sete anos, não teve um estado, coisa, muito repressor, não é? Uma força policial, que se abana muito ativo sempre, não só, na perseguir, aquilo que, entendido, eram como colaboradoras, de tugas, não é? Na perseguê-las, na fazia fuzilamentos, e tudo mais, mas como também, na, 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 na sentido de, que é cujo, como, Guiné-Bissau, tem bananque-se, e que manga dele, de filhos de Guiné-ca, concorra bananque-a, e não é caso, não para ver concretamente, de situação de, unidade entre Guiné-ca e o governo, por cima, que não seria manga de filhos de Guiné-ca, se eu não me acordo, não é? Mas, tudo aquilo, assim, até, e houve, tanto, manga dele, de cidadãos, que na altura, não fazia, pressão política, não é? Movimentos, na sentido de, contrária àquela, na sentido de fazer oposição, aquele regime, e, sempre, é, sofrer uma grande, repressão policial também, para ver, de facto, o objetivo de que regime, e era bananque, esmaga, qualquer tipo, de tentativa, de subversão, de lógica, que era, dizem isso, simplesmente, a bananque, não é? Então, li que a comissão, como é que é? E como é, basicamente, não sai de um regime colonial, mas não entra num regime, não é que na mesma, de Guiné-ca, até na liberdade, efetivamente, não é? Bom, é-se tudo, vim cá para conduzir, a quê? Vim conduzir a golpe de 1980, não é? Nonde é que o movimento reajustador, Vim fala com o Man, ok, não quer ser acordo, que fora o país não conduzir, o papiades, o SOS, a nós que tem que estar ali, a nós que não conduzir, não é? a caminho que a Guiné-de-me, só que, mais uma vez, não teve, portanto, líderes, não teve dirigentes, que ninguém que acudie, simplesmente, a via de força, é tomar o poder, e é conservar o poder, durante 18 anos, e naquele período também, e houve o Mangarelo de Guinness, que naturalmente, é que a quebra-corro, de forma como a que, a igreja, conduzir o barranco, e houve o Mangarelo, que é olha, que é caixa de rito, e houve também, um acentuamento, de coisa, de corrupção, na aparelho de Estado e aquilo tudo vem cá para suscitar outro tipo de movimentos naquele momento, o que é que não é reclamado e era a abertura política não tem um único partido ainda que está dito como é que coisas de ir a acontecer e não tem uma maneira de cidadãos que está contente, que forma uma coisa e antinome tem que ter uma alternância só que a alternância é como a dita tem em qualquer país democrático e através de eleições e se uma democracia que a tembara na Guiné-Bissau entendi-me de facto a democracia de Itamara e para via de uma forte pressão internacional também naturalmente detentores de poder naquela altura a mim foi obrigado a fazer de facto essa abertura e foi assim que para a primeira vez em 1994 não teve primeiras eleições não teve eleições legislativas e não teve também presidenciais daqui mesmo ano por mero bias que guineças de facto um tindicumã eles é por de algum modo condicionar a vida de ser país é por condicionar o rumo ao país na seguir através da escolha de ser dirigentes só que entretanto o que lá também me é sido interrompido porque logo a seguir não teve quatro anos depois não teve 7 de junho infelizmente não esteve até perto de concluir a primeira legislatura e que foi possível a primeira legislatura a mística da abertura política e que foi possível para o dia de facto de 7 de junho e depois de 7 de junho que teve aqui consequências cá no nosso turno no OCD não bem teve na 1999 outras eleições também onde é que cadinho que ela leva a PRS a poder o doutor Cumbia lá ganha as eleições PRS a ganhar eleições relativas mas onde é que mais um bias não olha também como de facto não teve lá alguma dinâmica parlamentar e tudo mais mas me pensa que a caminho acaba para marcar mais que hiperiúdo também para além de tudo instabilidade que houve haver quedas sucessivas de governo alguns abusos também alguns excessos para parte de presidente da república que vinha acabar até para culminar com o golpe de Estado de 2003 e de lá para diante me pude falar como sempre não ocusa não tanto não ciclos também acaba sempre para interromper o de forma através de de valores de Estado e é-se que aqui vim acabar para mostrar guinenses onde é que o ministro de Tiganel conhece enquadramento histórico e como a nossa diz-a de independência até momento onde é que o nosso Anel nunca não teve de facto liberdade digamos de falar como ok se o Mano conhece não me se pensou ela que não governaram durante um período X que aqui que a democracia está falando limitação temporal da coisa de poder para ser um dado de facto oportunidade de exercer que o povo não nunca não teve aquilo a nós não estamos mais habituados à repressão do que propriamente anteindigo a nós e cidadãos e tem certas liberdades que a nós não tem e não exerceu não é e pensa como é um coisa que de facto e também acaba para refletir na forma como a que Mangarelo não era muito se tem de ver política ora que não olha detentores de poder na fase certos excessos certos abusos na propulsão de competências na fase que usa-se que na nenhuma parte do mundo e que está admitido a nós não está normal para vir ele que tem força ele que tem poder e a nós obrigaram a UES de uma perspectiva histórica também e de perceber como a nós de facto sempre não foi habituado a esse sempre não foi habituado a submetir aqui que não senhores digamos assim que queriam ser não senhores e simplesmente não representantes que é nós trabalhamos na interesse do povo mas que basicamente é também que vai ser não senhores o que quer fazer não tem que ser tal com a cabeça abaixo não é um exemplo só muito claro só para concluir o Nilton assim como se tenha na fica-se em tempo só para concluir nós ali por exemplo na Portugal que não tem um país democrático onde é que de facto uma participação cidadana e um gusac não tolha e não acontecer e não olha por exemplo o escândalo de momento não pode falar primeiro ministro que eu decidi tanto integra a comissão de honra para a reeleição de presidente de Benfica não é? Não vem que acaba por olhar notícias como de facto se nome retirado não só se nome mas se nome de tudo dirigentes políticos que integrau naquilista e retirado daqui a comissão de honra para vir aqui para vir aqui esse foi um cusa que choca cidadãos de tal forma porque é para saber como de facto é um cusa que é normal um primeiro ministro que está quer dizer naquilo tipo de conduta até porque está violando algumas normas que é o próprio e se o governo implementa cidadãos lanta é fazer barulho contra aquilo e de facto se é vontade de respeitar o primeiro ministro que fazia parte daqui a comissão esse para falar o quê? para falar como de facto no nosso país me pensa como um cara fala como Portugal e um exemplo a ser seguido porque tem a taba e falhas a nossa não se vê mas pensa como se calhar uma situação ideal e alguma coisa de agenda urbanamente onde é que cidadãos ora que olha por exemplo alguma coisa que há no poder de rito nós dirigentes não fazemos alguma coisa que de facto que está abona eles é capazes de ter aqui voz ativa que não condiciona o comportamento de ser cidadãos e aquilo que há nós olhidos espera de facto não se não vive tanto num estado independente e supostamente democrático voz cidadãos tem que ouvir não tem que compreender como a nossa história que há habituado aquilo e que há no ferramentas para não ser deforme mas a nossa também que tem que ter um bocadinho também portanto de iniciativa de proatividade no sentido de projetar a nossa cabeça como cidadãos que miste um rumo no país e ora que não olhe como há que rumo que a cena seguiu não tem que lante de facto não fazer barulho porque não a voz tem que ouvir bom não fica por ali por ali muito obrigado muito obrigado Diego muito obrigado Diego pelo ponto de vista que eu disse no fundo no fundo e 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 dinamismo na painel, questão de tempo, questão de tempo, se uma Diego começar primeiro e que é para ter algum bônus de tempo, também Diego e alguém também que tem dinheiro de tempo vendo a programa e tem dinheiro de tempo vendo a programa não concorda ou não mas não vai para somar com o Brahma, não vai ter o mesmo privilégio que o Diego não vai ter o mesmo privilégio ao seguindo o Castelo para acusar às vezes com o razão também vou ganhar também os privilégios com o Diego, no máximo dos máximos, mesmo tem que ser 10 minutos máximo dos máximos, se necessário se que é necessário e que tem que usar mas não passa para a Somaela para já de apresentação que Diego fazia muito completo o que é que você acha? o que é que o misterial está ali na guia que Diego disse bom obrigado de novo não pensa como a Diego parte de um enquadramento histórico interessante e depois se conduzindo para uma conclusão não pensa como a que era mesmo que a gente vai te dar desde o início e centralizar a abordagem na questão de democracia e democratização que a gente vai te dar na arriba para para ser três apontamentos em relação a a disposição de Diego primeiro para o comando no processo de luta para a independência sempre acompanhado para uma dinâmica interna na partida democrática conduzindo para outra luta não é que a gente disse assim como depois da mobilização no início da luta armada em 1963 de 1964 convocar o primeiro congresso para ir na casa com o sentido de buscar democraticamente partir de estruturas de partido militar e política refazer caminho o que estava a nascer o que que pensaram logo no início da luta armada porque e com isso vai ter zonas libertadas naquilo zonas milícias que ficaram lá para segurar a população com essa vaga a usar de força e a usar de força contra a população e chamar aqui o congresso para pôr pontos na isso e para poder conduzir o processo de luta de melhor maneira possível dependendo de pôr opinião dependendo de pôr pensamento na mesa e discutir e chegado a uma conclusão na fim criar início de sistema educativo divina missão a partir de zonas libertárias em 64 foi iniciado em instituição na escola de PIA na zona libertária aquela escola quer comandar uma ponta-pareira e tem um caráter ligado a ideais para a independência mas que caráter não apenas marxista leninista copano-africanista que tendência que influencia do mínimo ideológico de PIA mas ao mesmo tempo promoção de crítica autocrítica e de silipensa como o próprio cabeça para o definir do ideais esse sistema educativo ligado com o processo de luta ao mesmo tempo que ainda tem que atentava mesmo nas estruturas diretivas da escola cria dinâmica de democratização da administração de que mesmo escolas a partir de ligação de comunidades que também tem negócio nas escolas pensando em criar um modelo de cidadão e um modelo de sociedade que não é lutado para depois de independência depois de independência que o sistema educativo continua ligado com o projeto social comestido para o país nos primeiros anos de independência não teve um poder político repressivo que não é que se pendou não teve perseguições políticas em relação sobretudo a comandos africanos de Portugal mas que não era dividido no contexto que não se estava nela e era um contexto logo a seguir a luta onde o dígito que fiz o que era o bom alguém que seja lá como não havia ruído tudo é querendo não não sei se contém com não 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 é E para agora? Eu sou que tem uma abertura para outras forças políticas a nível social e a nível nacional. Mas se não digo para o contexto, não percebi como é. Na altura também, se calhar, não é que a dívida exigir a abertura logo na altura. Porque o livro não está chegando para o momento em que não está chegando a abertura. Depois do golpe de Estado de 1980, aqui o golpe de Estado tem três motivos. Para além de motivos, aqueles golpistas e dirigentes ligados ao movimento reajustador apresentam. O primeiro motivo é a disputa entre alas de partido guinense e cabo-verdiana. Que disputas tem mesmo antes da morte de Amílcar Cabral? E disputas que geriram sempre no interior do partido. O Fabiá, e tem gente que desde o início casta de acordo com o projeto de unidade guinense e cabo-verdiana. Mas outra questão tem a ver com a luta para a ocupação do lugar de dirigência que deixaram o próprio Amílcar Cabral e que depois de ser assassinado e criaram manga de disputas lá no próprio partido para ser substituição. Um dos motivos... E é esse terceiro motivo. Muito bem. Conte-me, conte-me. Já nem estou. Não é só quanto passa, 10 minutos. Não é difícil usar lá. Mas 10 minutos, 10 minutos e era para a hora de boa intervenção quando apresentou o tema. O segundo empoderamento histórico. Eu não percebi com o Diego. O Diego disse um grande tempo. Mas não é uma força. Não é uma força para levantar. É, é uma força para levantar. Na período depois do golpe de Estado, não teve corte, não apenas com pendor ideológico, porque o próprio movimento de ajustador que ele fala, ele fala e dá golpe porque tem desvios a princípios de Cabral. Tal que princípios de Cabral. Que base ideológica de partido, que aproximação de massa, lutar para o bem comum, não reproduzir poder repressivo de aparelho colonial que estava instituindo. Mas o movimento de ajustador, bem fácil, pior do que o Diego disse que golpeia. Repressão aumenta. Depois do movimento de ajustador que ele não teve 17 de outubro, não é? Corrupção aumenta. Depois do movimento de ajustador que ele não teve empresário, não é? Domínio político e empresário. Sobretudo depois da abertura e liberalização econômica. Onde é que o Estado cria empresários que o Dibus está representado no espaço econômico. E socialismo e socialismo democrático centralizado na PAGC, com sapir desse caráter, não volta a ter autoritarismo de Estado pior do que no período anterior. E próprio democracia, que foi uma escolha de igrejas. Essa é outra coisa que o Misty vai referir nessa questão. Porque, olha, não é o papel de democracia na Guiné-Bissau. Democracia é uma escolha de povo de Guiné-Bissau. Democracia é a imposição de FMI e Banco Mundial, no quadro de liberalização econômica que impui ao Estado de Guiné-Bissau, que estava com necessidades financeiras de resolver esse problema, Fabiá, e coincidiu com a queda de bloco socialista liderado pela União Soviética, com perdi capacidade de suportar apoios financeiros a seus parceiros na África e recém-independentes. Ele cansa de trabalhar, e a própria União Soviética tem de trabalhar esses problemas, Cuba, que depois vem ficar na Andenha, que se lua, que teve condições financeiras de suportar. Portanto, democracia e uma imposição nessa questão de interesse econômico, não pedi ajuda e acui ser contra a proposta, não avançar para a democracia. O que é que manda a democracia ter estado na falha? E o que é que manda a referir a questão do sistema educativo? Ou seja, com uma transição de modelo de partido único para abertura democrática, e que acede um projeto com contaminação social através de instituições de formação de pensamento social. No próprio sistema educativo, não podia dar exemplo de três disciplinas, não tem uma formação militante que divide-se, e sai sim senhor, e entra a educação social. Em vez da educação social, por um pensamento democrático e de abertura para o pensamento de multipartidarismo, e torna-na uma disciplina similar à história em que acaba para substituir formação militante para a democratização de sociedade e de pensamentos, e que a substituir também formação militante. Na história, que uma disciplina dependendo do político, que podia politizar cidadãos, a partir de uma memória histórica e de construção de dinâmica democrática a partir de outros exemplos democráticos e históricos, transformando a história universal que é que investe para a formação de cidadãos. Não passa conta a história, e sim a história mais de exterior do que de nós próprios. memória histórica de luta de libertação nacional, desapareci, memória de luta pré-colonial, desapareci, único aspecto de história de Guiné-Bissau que desapareci, império de Gabo. Depois, nota na filosofia, que deixa de ser uma filosofia inspirada na ideais marxista e materialismo histórico, e passa uma filosofia ocidentalizada e virada para a antiga Grécia. Não é próprio sistema educativo, e cá conseguir criar condições para a democratização de sociedade. E se nós jubi, nós estruturas familiares, não há autoritarismo lá, a partir de estruturas familiares. Ou seja, muito antes de PAGC, instituições sociais coexistem, e instituições centralizadas na figura de chefes. A nossa turma está a papel de chefes de famílias de namoranças. E aquilo inspira modelo político que depois cabem, teve continuidade de ser dinâmica. E a própria questão de se Amílcar Cabral continuava depois de independência. Pensa como uma de grandes dificuldades quando continua aquele negócio no nosso país, e hoje há necessidade de uma figura de salvação de pátria. A própria Amílcar Cabral chama a atenção às questões muito importantes. Se não sei, e que eu tenho outros Cabral, e porque não luta cabal em nada. Ou seja, a Nona Poliva continua com a Amílcar Cabral, mas se condições estruturais, com o próprio Cabral ser o vítima dela, porque se é assassinado, e decorrente de que ele disputa e luta para poder no próprio partido, se não continua tendo problemas estruturais difíceis de lidar com ele no partido, com consequências na Estado, e mesmo depois da abertura democrática, na estrutura de partidos políticos, nas estruturas sociais, que depois está reproduzido na estrutura política e social também, a nível mais geral, não consegui nem resgatar valores de não memória histórica, para não refazer o caminho do nosso país, nem não consegui ter a facilidade de consolidar a democracia. ali, em termos de acordo com a Pantabanta, nós temos que estabelecer novos caminhos para debate democrático e para processo de democratização. que o povo, que o que está manifesta, e tem a legitimidade de que o que manifesta, você pode ver o quê? E o que se diz que o que manifesta para ele? O que o povo pensa como? Ele deve de bater a volta só. E aquele mesmo povo, que havia de ser pouca politização e pouca consciência democrática, e está a falar, na manga de momento, o Estado deve de impulsar a autoridade. Não é de boa, só um exemplo, para não acabar, na abertura de esta questão do Estado de emergência, hoje a gente espanta com o coronavírus, e o próprio povo que fala, polícia tem que atuar, polícia tem que superar a gente, para ficar na casa. E tem outras coisas à volta daquele cenário, e falta de consciência, e um processo com o coronavírus, mas também paralelismo, crualidade e soma Portugal, que está bem cedo, assim, tão justo. Portugal nasceu 47 anos enquanto Estado, e passa situações piores do que Guiné-Bissau. Portugal passa situação de ditadura, com anos, com dura mais do que Guiné-Bissau. Aliás, quem que administra Guiné-Bissau primeiro, com esse tipo de Estado moderno, e próprio Portugal, base de uma ditadura, o conselho, desde 1926, e bem até 1974, com 25 de abril, ou seja, Portugal passa mais de metade de século na ditadura militar e repressiva. Portugal e um país que teve um presidente da República assassinado, suma Guiné-Bissau. Portugal e um país que teve golpes de Estado, não é? Portanto, Portugal faz esse percurso aos... Ninguém consegue falar, por exemplo, Portugal é um Estado falhado, mas se contretém as abordagens, mas na tempo que Portugal teve as dificuldades, se calharem, não falaram até um Estado falhado. Ou seja, não tem dificuldades, não tem problemas de democratização, com o Estado de acordo, não tem o que abraçar, mas não tem o que assumir o processo democrático e no processo de buscar caminhos para computar, assim, mas não é que a gente está falando, dentro do nosso contexto. Aliás, Portugal e Alta falavam, não tem problemas livres pensados de acordo com a realidade e não procurar soluções com base na realidade. E não realidade, e não famílias, não comunidades, tendências que tem, e tudo configuração sociocultural e política que tem no nosso país. Muito bem. Não se vai... Não pensa ao termino, não é? Sim, 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 sim. E vou desculpando para via de manga de tempo com o Robert, não é? Sim, sim, sim. Não, não permiti, não só para um comentário. Só para os aspectos da intervenção no Somal. Não vai ser rápido, não vai ser rápido. Não vai ser rápido, não vai ser rápido. Isso estava muito rápido. E só, talvez, para as coisas que foram parte de a Cusa, por exemplo, é uma parte na que Somal ficou a comer, tanto Vila Bissau, na que altura, não é? No facto, essa baranha ainda preparada para a eleição em setembro, não é? uma equipe de estrutura interna do partido, que também puderam ser lideranças e depois flexibilizaram a ser vidas do país. A minha análise foi tudo no sentido do precedente, de tal forma que a história que nós tive e se propôs no tempo de intervenir até ali e condicionar que essa nona vive na L.O.S. e com certa possibilidade do nosso cidadão durante a situação que nós estamos na L.O.S. A questão é a questão de eleições, por exemplo. A mim, até o caso justo, vindo a ser de dirigir, eu tenho que construir isso ao nível interno do partido. Não tenho de facto que, e tenho a maior grande tipo de carências naquela altura que há permitido uma organização de nova população de forma que é na que me vota, porque o ministro é repugnante. Não penso no que lhe é aceitável, até no x número 10. Agora, a intenção que me pensa, como é, isto trabalha claro, é simplesmente a função do poder, que sabia, não tomava, fazia de força, e uma vez que nenhum, e que até nenhum que reforça, é por isso que me refugia a nós, a tomar no poder, então, neste caso, não não mantive o poder. E não não mantive o poder, fazia de repressão, a mídia deve ter a corretão. Nasce como a P.A.G.C., sim, senhores, teve um papel importante, no momento da conquista de credência, e que ainda haverão isso tão importante, de facto, que a segura condução do Estado, uma vez que eles vão só ter quadros preparados a nossa parte, de maneira que entre num período razoável do tempo, que mesmo os quadros vão ser informativo, a escrutínio, a boa organização. Porque que único que se temos, efetivamente, porque, que único partido vão até, ainda que tem, vão nascer como isso deve ser, isso é que tem período, talvez, dinheças a viver com experiência de currinho. Talvez a outra não não teremos uma dinâmica tão diferente do poder político tem também um outro aspecto onde é que acerca de uma violência que a política e democracia é verdade, é um papel também e foi mais ou menos uma posição pressão internacional que vem da roupa determina o curso que não vem da roupa determina a própria questão do Estado na melhor época da democracia tem que falar o mesmo na que sentiu má de pelo menos não ter direito de fugir o representante a mim acha que tem um conceito a partir do momento do caminho da vida a iniciatão do Estado que tem direito desde o impacto do político não representante a partir do momento da comunidade é esse que não representa a voz porque a partir do direito a nível da democracia tem uma fórica tem e é esse que é o que chama a nível também só de comparação ou paralelismo com o caso português a mim faz ele só não em situação em concreto mas ele tem que mostrar a pena e que me pensa como a tal vez e por mim se tem uma situação ideal que a nós enquanto vimente não podemos chegar a ele claro que nós temos tudo um caminho para fazer o que a portuguesa fazê-lo também mas pensa como é de facto e na que sentiu mesmo a comparação e tem que tirar essa anuncia onde a gente conhece na política que é para ministro X o primeiro ministro a presidente inclusive aquele fato o povo castra-corro e aquele fato só a opinião pública mas ser capaz de fazer de político prima traça na se a atuação na que momento e só mesmo na que sentiu eu vou fazer paralelismo e nem para paralelismo que é só um exemplo de uma ilustração de que caso concreto que na gente também não é na que situação e agora eu posso ter pequenas observações que muito fazia a intervenção de Sra. Morela e mais um sentido também eu posso dar um bocadinho aspectos de uma intervenção muito obrigado Diego muito obrigado Diego em relação a questão de paralelismo que eu estou fazendo entreguiando porque eu tenho uma pergunta que nem fazia Diego se Brema poupando a tempo se Brema poupa a tempo mas não passa a palavra para Brema vamos Brema tendem conta aqui que intervenção de Diego depois também como ela também em relação ao mesmo cálculo o que eu acho importante que eu acho boa opinião só repito e guiado muito obrigado para que estou colocando de facto intervenção de Diego e de Sumaela é muito pertinente do ponto de vista de que tema que cada um cunha ideologicamente me pensa como é apesar de não tentar ser o cordial que acompanhar mas do pano do fundo claro que não podia ter sempre perspectivas diferentes de mesmo história me pensa como é essa que riqueza de programa e até de que não tem como democracia talvez não tenta fazer um papel um bocado de ter algo novo no sentido de confrontação para não ter algum debate claro que 99% concorre com aquele estudo mas para que eu não canso ter aqui esse sistema de sim senhor pensa que o comando tem que tentar buscar algumas contradições que apresentado para de facto o programa ser um debate e portanto um aspecto que me acho importante também de referir e de comar agora que não é para ver democracia sobretudo democracia moderna e porto a referir e com um sistema que grosso modo a maioria de países adota do ponto de vista pacífico até porque Portugal se uma que tomaram como exemplo para Diego está a me cacolir democracia foi o processo de 25 de abril 25 de abril foi uma revolução que sobretudo fica marcado ou pautado para capitães de luta colonial que tenta quebra aqui mentalidade de Portugal imperial que tenta corta aqui mentalidade e introduzir fator novo mas um fator fundamentalmente conotado que o partido comunista e o bloco soviético que resultaram em 25 de novembro para tentar travar o que era a aspiração de uma esquerda mais conotado com a União Soviética que em 25 de processo de chamemos assim democratização portanto é só para introduzir um tema de que de facto ora que ainda falaram com a Guiné-Bissau cada outra democracia por vontade própria e só para falar com a maioria de países do mundo e sobretudo da África cada outra democracia por vontade própria portanto é só um fato que para mim e que há fator central fala como a democracia surgiu na Guiné não por vontade própria e sim por imposição porque de facto por um país que era quer dizer historicamente se duro na pós-segunda guerra mundial e pelo fato de que países ditos democráticos dos Estados Unidos a França e o Reino Unido que ganha a segunda guerra mundial tenta impuir a mundo é modelo de 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 governação portanto nem sentido como para mim elemento central na luta de libertação e no processo histórico de Guiné e sobretudo é fator que está tomado como unitário e próprio Amílca Cabral não só de questão de partido no caso PSGC como partido que lidera a luta de libertação e obviamente que tudo que a partido que surge depois a abertura democrática também teve papel fundamental na na processo de democratização de Guiné e Sal mas para mim e sobretudo nem momento que o Nona vive aqui 11 de setembro 11 de setembro é um fator de 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 mangas de celebrações através de datas que era de 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 próprio nascimento de Amílca Cabral como de de retorno de 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 na Conacri e próprio 24 de setembro que o Nona Binko era como data de libertação e vários outros datas que 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 foi marcante na mesa de setembro para Guine-Bissau mas a Mita se entra na análise histórica não figura não figura do ponto de vista de que não podia traduzir de de um figura histórico passear ações acho que uma novidade é que não podia apresentar sobre Amílca Cabral e tem a ver que calque ideia e calque digamos que herança que Cabral deixando para o futuro no fundo quase não pega na ideia que está falado com o passado e não referência mas calque no fator de 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 trabalho e presente para depois não vir alcançar o futuro portanto a minha tópica que me sinto introduzir ali e um tópico de 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 sim não introduzir o tópico que disse para o debate ou não para o piner não introduzir não introduzir a minha tópica não vai a minha tópica porque me faz assim digamos com uma avaliação crítica de que foi a intervenção de de Sumela com o Diego relativamente a pontos que é focado sobretudo o Diego na questão de de exemplo que dá relativamente a a pressão digamos popular sobre um comportamento político claro que não poderia considerá-lo como um fator de menos porque se era um aspecto de fundo por exemplo de um sentido de votação na assembleia ou de uma questão ideológica para a formação do governo ou para a votação de um orçamento de estado não pensa como é pressão popular não tendo dúvidas que a pressão popular pode ter algum impacto no determinado sentido dos votos assumem uma questão menor pensa como é tudo isto para dizer o quê que de facto é importante a opinião pública é importante manifestação popular mas não está ainda longe de que democracia desejável por exemplo como o Reino Unido ou talvez a Suíça NECU próprios cidadãos ou talvez a Noruega ou Dinamarca sei lá até no limite dos Estados Unidos na equipe isso é sistema de participação popular sobretudo de ser mobilização de população em torno de uma causa que aqui está a falar do espírito comunitário ou comunitarismo americano ainda tomá-lo como exemplo e não tanto é Portugal porque não tem ainda algumas digamos lacunas quanto é participação popular mas aí uma nota de grande importância de participação popular sobretudo que aqui comportamento político e não sobre decisão política e essa era minha contradição com o ministro quanto o que Diego apresenta o tópico ministro intrusivo e era tópico questão de não só de misto que está a falar do setembro a partir de setembro vitorioso não na questão partidária mas sobretudo na questão de datas importantes e que no processo de constituição do ideal que está a falar nação guinense intrusivo a um tópico de forças armadas muito simplesmente essa semana recebi várias mensagens de que foi comemoração por parte da marinha nomeadamente dos fuzileiros navais de 60 anos de constituição e tudo que foi ser processo enquanto corpo de resistência contra a imposição colonial e sobretudo o que foi ser papel ao longo de estabilização de país e de defesa de país antes de desenvolver a minha tema na barra jogada aqui que era minha intervenção inicial que relativamente à figura de Amélica Cabral não como um ator histórico mas sim como uma ideia ou uma novidade quanto é processo que está a falar de emancipação dos povos no caso que foi seu contributo enquanto alguém que disse uma nova mentalidade uma nova maneira pensa guinense sobretudo mais do que identidade guinense porque identidade guinense é um processo natural de encontro de povos quer povos africanos mas também que entre povos europeus que cruzam na costa mas Amélica Cabral tinha sim uma novidade e de facto que a identidade nacional é ser guinense e nesse ser guinense que a mim me baseou em um tópico e de facto no fundo quem que é nós quem que é nós enquanto enquanto povo enquanto identidade e sobretudo para a não geração e para a não juventude de como é que não tem cara que elemento que está constituindo enquanto guinense porque esse grande debate e refeição na atualidade que me pensa como nós estamos um bocado perdido e desnorteado é comandar e facilmente no quanto a chegar a consenso a partir do momento que eu não tenho perspectivas políticas ou pelo menos apoios políticos diferentes ou no base étnica se quisermos e que é tão próximo talvez aquilo que está falado como a guinense que faz a luta de independência e portanto não está divergido a ponto de não debater constantemente no processo de formação de identidade e não debater fator que está unir e portanto pode até que não olhe aqui vídeo e também comentários de vídeos e levam a refletir de facto como é que a nós não está cara na atual situação política do país quer dizer a minha análise para ficar claro minha análise é uma análise circunstancial do mote que está falado um espírito crítico sobre e que desempenho se quisermos de não atuais sofias de forças armadas importante referir que o não na luta de de independência e foi feito para jovens e foi feito para jovens jovens camponeses jovens que não estou considerando na pirâmide social portanto dentro de base da pirâmide que larga-se a fazer e é aderir a uma ideia de como a nós não tem direito a nossa terra não tem direito a não autodeterminação que está falado de como eu tenho direito a decidir a construir um futuro melhor portanto tudo é processo está falado luta de independência e um processo de vida de um modelo de vida que não estava há mais de 500 anos de como e tem um guinth que está falado colónio que tem direito a território que está falado em Guiné Portuguesa e que tem direito à terra e tem direito a meios de produção e tem privilégios que junto que o outro de maioria que está falado indigenados portanto indígenas que está falado preto que está falado guineus que que tem direito por exemplo herda ser terra é tem que pagar tributo é tem que pagar imposto é capaz de ter livre circulação sobre todo território nacional é capaz de decidir calcice política quanto por exemplo a imposto como por exemplo a decidir futuro por exemplo até uma coisa básica como nome de CFI portanto nome de CFI na tempo colonial é nome que nunca ser para Brema Caçamá tem que ser para António Brema Caçamá quer dizer tinha que ter sempre algo que não ligamos a digamos que é dominação colonial portanto tudo é processo histórico que precisa reconhecer calcice origem calcice fator digamos que de mudança de mentalidade e li que Cabral entra como novidade em termos de uma nova mentalidade mais do que um processo de luta ou meios porque a gente se diverge ah não não luta ou não uma independência para mim e fator essencial e que discutir metodologia ou próprio processo de luta mas sim calcice mentalidade de que há que processo novo de um olhar para que que está falado colónias africanas de potências europeias calcice uma nova mentalidade que Cabral foi pioneiro nesse sentido de que introduzir não só a emancipação de guineças através de não própria força porque tem outros países colonizados na África que tem outro via por um lado se via é optar para não negociar não independência outros falam não não aderir aqui que está a falar do internacional comunista onde é que por exemplo soldados cubanos na Bindurano lutam contra a diminuição colonial e Cabral fala não a nós guineças não precisa assim de técnico que está a falar de médicos professores técnicos que na Bindurano estruturando a luta quem não vai dar tiro quem não vai fazer carga de material de luta tem que ser no próprio povo para sentir próprio comando na luta por causa que é um fator comum e portanto nem novidades nem modelo de luta de independência e formado é cor que está a falar de forças armadas revolucionárias do povo portanto não for se tratando tem uma origem histórica e tem um percurso histórico que é próprio e portanto ora que não olha guintes na crítica e para terminar minha primeira intervenção e ora que não olha guintes na crítica como falando tal que se bilei falando tal que até representa que se calhar no entendimento ou no aspiração de que no líderes militares então fica muito triste fica muito triste porque esse motivo fica se socorro a falar não tem que dar razão não tem que dar razão nunca podia permitir a nós próprios guinentes ou certos irmãos guinentes para ser um fator de chacota de gozo de que não identidade quer dizer de que não essência enquanto povo sofias militares na lei forma que é na lei nunca tem que gozar eles não tem que perceber que é como a lei de que forma que é como a lei não tem dificuldade não lê um texto mas por outro lado não tem que parar não pensar mas o que é que guintes na lei na que que é que é celebrado naquele momento e não é celebrado constituição de um força de elite que está falado que guintes pés escassos que cacibalei que luta de independência facílio para guintes que cacaremba nenhuma formação médica e que guintes não conta a história de como médicos na luta de libertação e era guintes cacibalei então como é que é testar medicamente mas não a boa juniu na frente de luta a míbrema me apanha me apanha me apanha um tiro que não está em casos de morte me apanha uma infecção na bolanha então como é que é que tem que se bicar que antibiótico que tratamento que tem que dar se medicamento escuro está bem na 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 escrito quer dizer não estão eles é que se balei como é que é que ela faz aquilo então forma de descobrir aquilo que uma coisa fantástica quer dizer ao mesmo tempo tão simples mas tão fantástica que até tomar medicamento até põe na língua até sentir tapar segundos não é se cloroquina não é se antibiótico não é se para febre não é se para aquilo e é Guinness que faz luta de libertação e é Guinness que salva mangas e vida na má e portanto a não nunca tem que sinta não pompe a circunstância de século 21 de Guinness que se calhar é dada oportunidade para competir a século 21 mas é que está à altura a século 21 então é taxa na arrogância de crítica que a Guinness que teve a oportunidade de ir à escola e mais do que isso e Guinness que teve a oportunidade de ir à escola mas é dada oportunidade muito recentemente no quadro de reforma das forças armadas que eu estou de homens de 40, 50 anos que na escola não vai aprender a ler não vai aprender a escrever então é Guinness que na lei é na lei de que maneira se calhar há 5 ou 6 anos é que Guinness que recebeu a lei e era analfabetos completos mas por outro lado é que Guinness que tem um percurso de vida cara eu não tenho que ser eternamente grato isso aqui é Guinness e nunca tem que que cair na banalização que facilmente Guinness entra nela de criticar não falar nada se bilei que ele e que é possível a nós que não luta para um Guinness melhor entra no tipo de debate muito bem facilmente não está a entrar no debate não está desvaluzindo a companheira não está a achar como a Guinness que está na Guinness que acaba de nada quer no nível de saúde quer no nível de educação então a nós que estuda na Europa a nós que está para pedir inglês a nós que está para pedir a bom francisco a nós que está com garrafo e faca então a nós que é melhor para mim para mim é a maior reflexão que não tem que fascinar é 24 de setembro que não é e que é a nova geração sobretudo de Guinness a partir de 30 anos para a base cara que contributo cara não dá para o futuro e bate a contínua critiquei Guinness para falar com eles é que a cibilei é que a cibipapia é que a cibipapia é que nem nível de debate que não está então para mim mais do que bem que é demagogia não pensa como é assim apenas um pequeno mote um pequeno digamos que deixa ou gancho ou ideia para não refletir um algo mais profundo que é cara não me sepa o futuro de Guinness com certeza e é choque de cultura e é choque de ideia para falar não garante que vai tudo reforma para não fazer que ir razia para não não entrar sem qualquer tipo de ligação com o nosso passado sem qualquer tipo de identidade para perceber onde é que não sei nela e o que é que não busca então essa para mim é reflexão de 24 de setembro de 2020 e que é tudo crise de coronavírus e tudo é crise política que não passa e de facto inspira mais do que o papel de Cabral para falar não Cabral faz isso Cabral escreve não Cabral na mata a mim que gostaria é essencial e inspira naquilo fator novo e novidade que Cabral disse na mentalidade nessa altura e a nós não capaz também de ter uma nova mentalidade no sentido de resgato aqui que não história mas de dar o melhor caminho e para mim não é o momento o melhor caminho que a crítica e que foi erro no passado não podia falar não no passado nunca vi e cá a nós que teve culpa de seguir em descastura e cá a nós que teve culpa se Marinha se não Forças Armadas está na cidade o que está mas a nós não tem responsabilidade para o futuro e para ter herança o que é que eu não tenho que fazer então para mim aquilo aqui debate em 2020 para não Forças Armadas e para tudo que não digamos que fatores de identidade nacional e de soberania muito bem muito bem sei lá como falei e às vezes e da parte como a Nostalina elogia a voz assim mas muito honestamente acho muito importante pontos de vista que vou estar na TIC e muito profundo e temas muito complexos para a Nostalina debatir dia, noite e tudo mas não tem que para já na intervenção de Diego começar depois Sumayla depois Brema não tenho a lista de manga de outro tema que não lhe debatirei pensa a questão que o Brema disse e apresentar mesmo a questão a Nozibakim a Nozibakim como guineense não acha como é um tema muito importante que algum dia não tem que sinta não comece a pensar para ler não comece a perceber a Nozibakim de fato mas não passa como não passa a palavra para Diego depois Sumayla para poder mas tem que ser do só tem que ser o mesmo 12 minutos no máximo 13 minutos para poder comentar mais ou menos o que eu acho importante que Brema falou essa boca tem a nota seguir para o tema de Sumayla mas a hora que Diego acaba mesmo que o Brema tem alguma coisa para falar tem que esperar para Sumayla para pê também só depois use-la daquilo é que o Brema podia pegar também daqui 13 minutos e responder eles 12 então não passo a palavra para Diego Diego em relação a que o Brema falou o que é que você acha como é importante para o Bury ou para o contrário muito bem bom antes de mais dar Brema parabéns para a excelente explanação que eu fazia um tema muito importante sem dúvida alguma muito sensível também não é que até não é pronto muito a acrescentar aqui e tem só um aspecto que município de facto toca também não que tem a ver até com um exemplo que dá que pronto e um coisa atual que até tudo indica na papel é que precisamente daqui tal vídeo portanto daqui militar que pronto estava na lei um texto mas sim na lei ele com o manga de falhas com o manga de erros e tudo mais de falar com a ser de acordo com a de facto e querido ser motivo de chacota e nindo de gozo até porque quer dizer aquilo aí no fundo ora que não não partilhar que tipo de vídeo ora que não difundê-lo aquilo aí imagina no país também que não não é um bocadinho não pensa também mas não tem que ter uma vertente crítica em relação àquilo e crítica naquele sentido no sentido de falar com a King Saban Lariante quer dizer e um militar graduado né e a mim indico uma Guiné-Bissau também para tudo coisa para tudo aqui que não é o papel e tem problemas que a nós não tem e que não tem que ser o Franco também em relação a ele não tem que ter abertura na papel e um dos problemas que a nós não tem é também na Guiné-Bissau e precisamente o facto de Guiné-Bissau promovido dentro de Forças Armadas sim até num carreiro de facto de justificar aquilo e critérios de promoção dentro de Forças Armadas porque que não é irmão que se vai na Lausna lei que deixa na que condições e querido gozado e querido de facto de fazer o que que se não fazer nem momento mas não tem essa medida de ser motivo de autocrítica até próprio eu vou falar um bocadinho porque a nós não quer ir olháquilo ou como uma coisa normal até ponto não negozá-la a não não lirou-lhe aquilo mas de uma perspectiva pensa mais construtivo de falar como não forças armadas de facto tal como tudo portanto tudo tal como tudo coisa instituições tudo órgãos de soberania de novo país tem que ter de facto de anti guíntese que não é dignificado e a hora que não fala dignificado engano fala só guíntese bem português ou português porque até que militar e por banaculha por exemplo em vez de ler aqui discurso português fazê-lo banacriol por exemplo que é que há nós não precisar ela e de facto guíntese que num momento soleno era conseguido ter um discernimento de perceber como ok não tem que fazê-se mas tem que fazê-lo de uma forma digno e pensa também como é preciso para não tivesse um vertente de um bocadinho crítico não só a nossa turma não se poderia dizer de facto o que militar é a situação que se não passa para mas pensa como a nossa turma não tem que ter capacidade da forma forças armadas como o povo merece mais também e o que é que por evitar a repetição de situações sumas que passam e precisamente não começar também a investir um bocadinho na formação não-militares e sobretudo na critérios má transparentes e más objetivos na promoção de não-militares dentro de estrutura de forças armadas não é só que observação que me se faz obrigado muito obrigado diego muito obrigado diego se não que é que eu tenho que eu tenho para acrescentar ou para o contrário o contrário que eu tenho a falar pronto desde dia 12 de setembro um obede aqui um aliás acompanhá-la em direto através de vantá-la de zero a último minuto logo já ganha de ouvir primeiro preciso falar com uma mensagem de que vídeo passa tudo que ideia que me este transmitido dos discursos e passa ideia central dos discursos e passa segundo falar como nós estamos perante uma questão que tem raízes muito distantes que vai parar tudo para ver questão também de gerir tempo de debate mas essa questão de sotaque por exemplo que tem estado na ser do gozo não na nossa comunidade desde manga de tempo não da goza que tem sotaque a minha tem aprendido de estudar língua e de estudar linguística sotaque e característico de cada pecador a minha está na papel de sotaque quem que presta atenção a minha criola e poder desconfiar de qual região de Guiné de São como Bindé ou de qual comunidade de Guiné de São como pude Bindé para ver como naquela comunidade e tem certos influências sociolinguísticas não falaram num texto como pude na facebook no fim 10 de tarde de a 11 o influência é na maneira de papil e está dependendo do nível que nós pude aquilo influências socioculturais que está acentuado no nível de sotaque na ex ou na outra língua ora que na papil criol não influência mandinga ou português não influência criol e ora brasileiro na papil português influência de contexto sociocultural brasileiro e ingredientes sociolinguísticos que nunca pude desfazer porque não exposto a um contexto social e cultural ainda que não está formatado linguisticamente e também culturalmente problema é que aquele sotaque e problema é que a mensagem mensagem passa problema é clara dificuldade que aquele dos oficiais lê discurso qual na língua portuguesa e esta leva para uma questão muito importante linguisticamente e culturalmente tudo línguas valem o mesmo peso não não fala do ponto de vista econômico e de pujança que línguas tem no quadro geopolítico não não linguística e culturalmente tudo língua tem o mesmo valor ou seja o que que eu não podia fazer no português nesse debate e ela exatamente que nós não no crioulo mas o que que eu não fazer para não fazer para não comunidade não fazer mais de 90% de gente com através de uma dinâmica sociocultural através de uma história enquanto sociedade levando no papel que língua crioulo crioulo que é que manda e que chega de momento de não ser tacumado essas coisas que estão empapeadas desde a criação de escolas na zona libertada a gente está falando cabral está falando português maior herança imagina que acaba no discurso no mesmo discurso cabral fala até dia que não formaliza no crioulo nem momento não tem tempo não tem dinheiro não tem recursos para formalizar até dia que não formaliza no crioulo não é português mas não língua oficial 47 anos estudos tem teses tem fixação de grafia tem aliás manda a gente está a falar e nem no comentário nem após não sinta não pensa crioulo não Luiz Cantamburlo linguista estudou crioulo antes dela António Carreira Cabo Verdeano estudou crioulo depois das duas dicas manga de não estudantes estudou crioulo manga de estudantes estrangeiros estudou crioulo se grafia a minha participa num projeto dos anos de fixação de grafia de crioulo em termos de proposta e o Ministério de Educação próprio tem uma proposta extraordinária de fixação de grafia o que é que falta? vontade política e sair de orçamento geral do estado com 8% para a educação para poder cabantar instituir crioulo numa língua descrito gramaticalmente porque se gramática conceptualmente existe descrito no papel gramaticalmente e para pular em cima mas antes de não chegar lá não dirigentes políticos a nós próprios na sociedade não tem que assumir usar crioulo discursos oficiais ora não se vi como não ter limitação no português que dos oficiais o Guiba simplesmente passa mensagem na crioulo esse que me termina em atesto com ela mas também tem sido chamada da atenção para próprios atores políticos e sociedade para não mobilizar na criar condições de crioulo passa a ser de uma língua oficial ao mesmo tempo que no português também é ser do português e fazer parte do meu propulso histórico mas eu tenho que estudar três línguas nesse sistema linguístico nacional de suma oficial e para servir Suíça e um exemplo Suécia e um exemplo Bélgica e outro exemplo mas também para acabar um treinamento quer dizer ora que alguém não goza sotaque e porque tem consciência de que é sotaque ele próprio tem sotaque e que para pensar ora que não analisar aquele vídeo só de ponto de vista humorístico e de falta de espírito em relação àquilo de índice não é desqueci como manga dele de nós manga dele de nós tem papéis com uma lei igual ou pior do que aqueles e se aconteça com papéis ou não não vai não estar de acordo ou seja até uma dinâmica cultural no senado respeita grandes de outros dientes muito crítico ao poder militar de novo país mas essa questão e que questão de debate estrutural em relação a forças armárias é se um estão apenas outros dientes colocando o ponto de vista de parto de espírito e preciso não ribar para não cultura e preciso para não punta na cabeça se contra no castan e queria condições para lexões banais não entrena coisas que não precisaria mais aquilo que não tem aí que difícil passa este tempo Júnior desculpa e aos programas também 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 não contente não ouve voz não passa a palavra cada um de vozes vamos produzir conteúdo sempre 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 e a minha teram que trabalha no programa mas tempo tempo só que está conosco de uma Brahma 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 a Diego 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 da opinião sobre o que falar e também reavis alguns aspectos do papel também disse a questão também de sotaque e aprofundar em termos mais técnico de experiência algum dados também que há pelo menos de 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 calvariano de estudos que existiam sobre criouco em relação a intervenção que acabou eu acho eu tenho 12 minutos eu tenho 12 minutos eu tenho 12 minutos caso eu tenha alguma coisa que foi ser contribuição não nunca nem nada não abica atenção quer Diego quer assumá-la e acrescenta de facto fatores que não pensa como é importante assumá-la mais na perspectiva de académia académica não é que experiência académica e de estudo e diferente de de Diego e muito bem-vindo e Diego também topo que ressalva e muito importante quer dizer um perspectivo também importante de Coman e precise promover também alguma competência talvez faça um bocado ressalva de Coman a mim por acaso e até que militares que façam intervenção trazam conselhos no sentido de acompanhar o seu percurso já há algum tempo de falar de Coman dizem aqui falado sobretudo 2000 dos anos 2000 2009 2012 tudo a partir de 2012 que falaram da questão de reformas das forças armadas que criaram mangas e programas não só que criaram o hospital militar planos de cooperação que criaram dentro das forças armadas como um novo modelo de recrutamento modelo de promoção dentro das forças armadas um conjunto de reformas que faz importar Salva Coman é militares por um lado e Sumela falaram e Sumela e não só Sumela mas também Diego falaram e Guintz que graduado teve um percurso histórico dentro das forças armadas e cada onde que entra na força armada e portanto tinha alguém com história e alguém com passado e alguém que tenha algo a dar no sentido de transmitir a novas gerações a novos militares a futuras lideranças militares do país ou seja terem ainda algum papel a desempenhar algum testemunho ainda a passar que facilita a missão essa evolução e Guintz que bem escola portanto o que dá aqui a tene é submetir a escolas é submetir a curso Guintz que por acaso um conselho de relações familiares e não só tinha-se que faça um esforço quer dizer se não partir de princípio quer dizer nessa geração em poucos que teve oportunidade de alfabetização de conhecimento do ponto de vista teórico de ciência ciências militares e ciência política ou ciências navais e no caso ele sendo de derrama de marinha e Guintz que tem que estar a fazer esforço portanto para chegar num ponto porque o mais fácil seria contratar alguém na missão existe em mangas e jovens que o privado é ler e texto na português na inglês na francês na outra mas em taxa de relevante naquela que me fez chamar a atenção e de maior relevância de que uma que cúpula que topo que não estava achando como é que era capaz de fazer o que é fácil para mim tio e não tem que parabenizar eles não tem que incentivar eles a fazer na massa e não botar eles para a base e não criticar o que é fácil e não menosprezar o que é fácil porque ele falou que ele tinha 5 ou 6 anos e que era capaz de firmar perante o público para ler que texto e agora não é fácil e porque é um sinal positivo de falar com a e tem digamos que uma mudança de mentalidade na cúpula que não aposta pela formação claro que é por ir fazer mais sem dúvida é pedir fazer mais sem dúvida mas eles acabam a ser capazes de fazer mais e melhor se é nosso que está fora não é crítica sem conhecimento por causa não é botelhos para a base sem qualquer tipo de motivo ainda para mais só uma palavra da lenta trabalha mágica tudo o que critica muito bem Brahma muito bem Brahma muito bem Brahma estou totalmente de acordo muito bem Brahma muito obrigado muito obrigado e tem um comentário de Bruno Costa Bruno Costa que não disse que não que não basicamente ele não falou como para ele é importante para não critiquar gente assim aqueles que estão mais preparados para ir deixar lugar para aqueles que estão mais preparados ali na definir uma questão de meritocracia muito só também e se você pensa como é um comentário interessante relação ao tema com o nome do Brasil Bruno Costa que disse esse comentário também mas não pensei em tema em tema para isso acabar de forma alguma nem esse problema de forma alguma para já ir não ser certo alguns pontos certamente não é não é possível para debate agora não é esse tipo de debate não é irmão é que está acompanhá-la que está entre não não mata esse debate de domingo e se socorro se socorro mas é que mata quinta e quinta quinta mais é importante mesmo para ter documento pode programo um documento que não criado e bom tempo para não ativer temas assim durante de sociedade para não debatir de uma forma mais aprofundada posto isto não avançar não avançar para temas que são a palavra para apresentar e não vai para Diego, para o programa, para você... Está bem, não é? Terá 50 segundos, vamos falar com o Ma. E tem uma questão importante que não deve lembrar dela na questão de discursos de não oficiais militares. Aqueles indientes, e preciso falar com o Ma, aqueles indientes que têm legitimidade de chegar a oficiais militares a partir de ação para a independência. Aqueles indientes que ganham legitimidade na luta para a independência. Quer dizer, aquelas dívidas para a reforma, sim, mas a partir dos discursos que não mandam aquelas para a reforma, aquelas dívidas para a reforma de forma normal, se não é porque ela vem dívidas para a reforma, não é? Para deixar espaço para aqueles que dívidas para o parado para a baila, mas só porque aquelas são jovens e nem só porque aquelas são mais escolas, não. E a gente se preparada, narramos com o que é se preparado, não é? Independentemente de ser jovem ou da escola também. Não tem ponto de tempo. Não, não tem ponto. Não, não tem ponto. Porque quando eu não leio na história, eu não podia... Eu não fico em görünce que era um erro, eu não estava para reconhecer as setas, tendo em conta o contexto histórico que leva lá. na tenda com o canal. Mas, por exemplo, se tem contexto histórico, é que ele disse que, por exemplo, a OSS não podia benefício, ou não podia, se o Teúdo não pode, é certo que, por alguns, é certo que não, o contexto de provasceiro grave, se eles mesmos é policiado também, a gente, atores que levaram para o contexto. Atenção, atenção, a mim é muito crítico às Forças Armadas. Um dos motivos de não chegar a fim de alfabetização, na própria... Para não dar bons dados, olha, em 1977, esses dados oficiais, alguém podia depois pesquisar cartas para a Guiné-Bissau, de Paulo Freire, pedagogo, que trabalhou no processo de alfabetização logo nos primeiros anos de independência, em 1977, o processo de alfabetização nas Forças Armadas atingiu praticamente tudo militares de Bissau. E o processo estava já lançado para interior, para cabantar, não é, processo, na militares de interior, na que é que tem a ver com a alfabetização. Mas antes de que o processo caba, não só no domínio de Forças Armadas revolucionárias de povo, é no domínio próprio social, na bairro de Temba, círculo de alfabetização. E aconteceu o golpe de Estado de 1980, para quem criou o golpe. E um braço militar de partido coligou com o braço político para que o golpe de Estado. Ou seja, eles também não tinham problema tudo. Mas aqueles agentes, apesar de tudo, têm a formação militar. É isso que eu me disse falar. Olha, aquela comemoração de 51 anos, e que há só 51 anos de existência daquela estrutura. 51 anos de estrutura que é preparado para fazer parte dela. E no próprio discurso, e tem passagem que é chamar poder político para retomar cooperação com parceiros, no domínio de formação de fuzileiros navais, porque é parado à manga de tempo. Aquilo mesmo, gente, que não é a falar, é que a civil lei. Eles que estão a falar, o governo, que é para... O Estado que é fazer parte dela, mas o governo que é responsável político para a questão educativa e de formação de estruturas de militares. Eles que lhe chamam eles. Eu não falei eles, não precisa de formação. Não é? Se não usar essa carga contra aquele governo próprio, que deve garantir formação nas casernas. E está certo, é muito bom. Crítica assim. Uma crítica... A mim critiquem eles. A mim falem eles que é como a negra para o banheiro criou. Agora, gozê-los como a... É na gauça. Juninho, vai a escola de formação de professores. Bom, não é? Já formando-os na... Na... Nesta carreira de bursor. Que dificuldade de lei. Vai lhe seu. Bom, é? Deve no colega, está na décimo segundo ano. Deles um papel normal. Notícia de não pinchar o democrata. Que é lei. Bom, não é? Aliás, de redes sociais, como a qual nós, licenciados e mestrados, se não bim para de um biquilá. Não é? Então, não é dispensado por tudo. Nós temos limitações. E para vocês não reconhecer limitações. Sim, senhor. Não agir em função de não limitações. E para mim, de que limitações que podem falar? O que é que o Mandekana dispulsa? Agora, que ela é diferente de... Que outros, assim, que de outras maneiras que não mistincarem eles. Muito bem. Pensa, pensa. E fica claro a questão de como... Um usa. E para não criticá-los positivamente, ou não criticá-los que você... A participação que teve, outro usa. E ora que não a banaliza, ora que não a banaliza completamente, eles não tem problema nacional e com a sua humanidade. Isso é uma coisa que eu não entendo. Mas, se eu não pensei, tem a mão esteja adormecido e que está completamente resolvido. Esteja não na parada. Como o povo apresenta também o que eu vou... O que eu vou dizer para nós, assim, para não... Para não condenar o debate na linha que não gosta. Estou passando muito rápido, para não poder ganhar tempo. O Misty fala de... Por conceber, o colega da Reforçada, depois, o Misty da Sofista, para não apiar de... Treve na... Setor de... Saúde. Sindicato de técnicos de saúde e afins, com saúde paralisação. Na todos os serviços de saúde, desde ontem, ainda vai para sete dias, uma semana. Três dados. Nós estamos, em um tempo, quando nós lidamos com o coronavírus, e um dos pontos de sua exigência é exatamente o subsídio. Três meses, há gente que está na saúde, que tem a possibilidade de viver com as famílias. com certeza de ser corpo na linha de frente, para apanhar a corona, para ir muito, mas com amor e paixão a ser profissão, nos servindo cada um de nós e de nossas famílias. Primeiro, o ajudado. Segundo, lembra como... Porque, e preciso falar, não tem uma tendência de populismo entre nós, tanto no nível político como no nível social, que estão a ganhar contornos, cada dia, mas, o impossível, não se diga, o mesmo hospital, sem ao menos, daqui que tem oxigênio, o mesmo hospital, sem ao menos, daqui que tem máquinas de radiologia, o hospital nacional, sem ao menos, o mesmo hospital, sem ao menos, onde falta testes para coronavírus, no mesmo hospital, sem ao menos, daqui falta quartinho para combater o paludismo, que tem na Bissau, sobretudo, na Guiné, sobretudo, no tempo de chuva, naquele mesmo hospital, e retomado, só naquele hospital, serviços de refeição, não há um aparato de discursos lá, e pompas e circunstâncias, e faltava só corta-fita para via, e ainda com ser servido para doentes no hospital, e que lá, faz sido uma bandeira para a atual governação. Refeição, muito bem, e retomado, mas que é extraordinário o que está, apesar de ser hospital público, a gente está paga serviços de consulta, a gente está paga serviços hospitalares, e que o fundo, em vez de tomado para bolsos particulares, deve de usar na refeição no hospital, que o dinheiro, e cabelo de bolso de nenhum governante particularmente, que o dinheiro, e contribuição direto, cada um só de nós, nota, não serviços hospitalares, e não finanças públicas, através de serviços de contribuição e impostos, quer dizer, que o dinheiro, e cabinho de seu, e que a chuva, está retribuído, suma que dívida e faz sido na turma, hospitais, não apenas, no hospital nacional, sim, ou menos. E terceiro apontamento, justamente, é questão de greve, para acabando. A nós, não temos um setor de saúde muito débil, não temos um governo que não permite muitos e fundos, novos aeroportos, compor, estradas de sul, tudo, não temos problemas básicos de abrir escola, não temos problemas básicos de aprovar estatuto de carreira de pessoal, de saúde, não temos problema de puxar em vigor estatuto de carreira docente, não temos problema de pagar três meses de subsídio, ou alguém que não era de tratamento no caso específico de luta contra a Covid-19, não temos problema de alguém que não trabalha e falam, e que falam, para ter dinheiro, e falam, comprar máquina de radiografia, para puxar em tudo, pelo menos uma máquina na cada região, quanta máquina que pediu? Nove, um só na Bissau, o resto nas outras regiões, para não poder trabalhar, porque o nosso tele, há uns especialistas nessa questão, não gastam a trabalhar, mas não misturam a trabalhar, ou para comprar máquina de radiografia, mas para não permitir o aeroporto, ou para permitir estradas no sul, tudo, não precisa de estradas, mas o que é que nós não estamos investindo na questão básica? E para esses gente, de uma prioridade, e para esses gente, de uma sensibilidade a aquilo que de facto o povo precisa dela, e gente, abandona o populismo, gente, abandona discursos de agradar, e de criar imagens à volta deles, que existe na realidade, porque aquilo não é levando para banalização, e o povo deve estar atento a esse tipo de discurso, a nós, não deve estar disponível, para vir marcar presença, cada dia, se queres usar a conta, se não falam, não, é isso que o livro deve acontecer, na nossa opinião, alguém pode contrariar, mas para não criar condições de não falar, tiga, a quem que não delega por ela, a quem que não está paga, tudo o que ele dizia não funcionar, a nossa conta paga isso, para além de dinheiro que não dá pui para serviços de refeição retomados no hospital. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Sumayla, muito obrigado para o Diego, também, a câmera desligada, não penso, está em ouvir, mas, enquanto o Diego não vem, Brahma, Brahma, o que é que você tem, o que é que você tem para acrescentar, ou para, 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 para contraria em relação aqui que, aqui que, Sumayla, Sumayla acabou de falar. Brahma, Brahma não vindo? Ah, Brahma, Brahma não vindo, não vindo, Diego, Diego não vindo, Diego liga a câmera, para, muito bem, então, Brahma, 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 que é na hora que vai colocar a pergunta, Diego, ouvindo o que é que Sumayla falou do papel, que estão, ver problemas físicos, que Sumayla não apresenta, Anuel, como problemas primários, e, segundo Sumayla, tendo em conta o populismo que a gente tem na política nacional, nota disso a questão primária, não vai para questões, se calhar que eu pude considerar o atriciado, ou secundária, melhor dizendo. Qual que vou leitura, o que é que vou, o que é que, o que é que eu tenho para acrescentar ou contra bem, nesse sentido? Bom, é que a gente não fala com a questão, amigo, que o Sumayla não tem opiniões muito parecidas, aliás, até Mangra, ele matéria, esse caminho que ele não tem opiniões muito parecidas, e as e um delas, de facto, um pensa como, e evidente, para quem que, de facto, o Mício lhe acusa-se, para quem que não tem nenhum tipo de, digamos, interesse obscuro na fase de análises, pensa como, e evidente, como não atuais dirigentes, aliás, e não só não atuais dirigentes, manga de dirigentes que passa-lhe para a Guiné-Bissau, é terem uma tendência de bem para o populismo, que é que, por mim, varia e motivos, não é? Uns, e para mim, de facto, é que eu sabia fazer melhor, outros, e para mim, mesmo sabendo fazer melhor, mas, é terem outro tipo de agenda, não é? Então, é terem que eu apaguei sempre no mesmo erro. e outro, tanto exemplo, como por isso, é essa que a Somelada, por exemplo, e que estão, não vai a nós de ver, e para ver, concretamente, a ação de governo, e que estão, por exemplo, de salários que estão pagando, não é? porque um grande bandeira que a Senna faz, que é a coisa de como é, eles e o governo, que estão pagando salário, que estão a fazer 30 por uma linha, é-se tudo para contra-apoi com o governo anterior, que está pagando salários, não é que eles estão a falar. Bom, a nossa equipe, eu não percebi, que no governo anterior, de facto, e teve um dificuldade grande na negociação com os sindicatos, sobretudo na área da educação, tanto assim que houve tudo que greves, tanto em si no público paralisado, praticamente, não é? Essa é uma coisa que, de facto, eu pude atribuído a governo, que talvez, e que teve a habilidade necessária para negociação com os sindicatos, mas pensa que também, de parte de sindicatos, e houve uma grande responsabilidade, para ver se é politização também, que um gusaco não é que a pude ignorar também, e se é sensibilidade, não é? Para aqui que não apareceu, porque, de facto, é estranho como é, com um determinado governo, com um determinado dirigente, botando dificuldades de diálogo, mas, assim que o outro governo do BIM, imediatamente, não só bota assim, está bom dialogar, mas como também bota de chegar a acordo, de facto, estranho, não é? Uma coisa que eu percebo, exatamente, a questão de pessoa em causa, é possível, a minha que eu não quero afilar, a minha que me questiona, e que, claro que, pessoa em causa, naturalmente, e está condicionado também, e diferente, na hora que não é para ter com alguém, que claramente, não é para ter um entendimento do que é, e depois, que alguém venceu a dizer, que é um outro alguém, não é? Talvez, e abordagem de quem anterior, que é saberão correto. Uma amiga que me questiona, e facto, como eu quero dizer, e houve, e houve episódios, onde é que, claramente, o governo, que estava na CID, exigências de sindicato, e tudo mais, e onde é que fica, e fica mesmo, digamos, patente, uma falda de vontade, para a parte dos sindicatos. E depois, na que mesmo, na que mesmo os aspectos, com que outro governo, e bem tenha um outro tipo de abertura. Portanto, e há tipo de incoerências também, que pensa como, e tem evidência, de facto, com uma politização, um sensibilidade política, para a parte de sindicatos, que se está aberto, a negocia certos aspectos, com o governo, mas que o outro governo, se ele é aberto, a negocia que aspectos. pensa como é essa, e uma coisa que fica mesmo evidente. Mas, é que é isso que me se fazia, como sempre, de minha intervenção, não é caso. Me se vai dar um papel, de caso mesmo, de coisa, de... Me se vai dar um papel, mesmo, de caso, de pagamento de salários. De tal forma, que o governo, é atual governo, se ainda paga salários, se ele se propete a falar, uma ética, olha na cofre de Estado, 38 mil francos de FIAS. Como é que ainda é conseguir dinheiro, fundos, para pagar salários, se o maquete tem Estado, não é assim? E tem uma única explicação, que me pesa como é que está também na veiculária, e me acha como é que ela corresponde a verdade. E como é, nem é momento, é ser de facto, na indívida, não é? Para poder, paga salários. Agora, todo o que é que se... Qualquer alguém que tenha, digamos, noções básicas, de gestão e finanças, e se vê muito bem, como é, a bobo que está contra a indívida, para paga despesas, por norma, contra a indívidas, e para, de facto, o pude fazia investimento, e depois, com o retorno de que investimento, não só o paga dívidas que o contraem, mas também o fica com o lucro, não é? Agora, a hora que não tem um governo, que se não contraem dívidas, só paga ornados, a mim, que a mistefia como eles, é que a mim recebe, a mim, que a mistefia como eles, é que a recebeu, é que tem conhecimento desse também. Mas, no entanto, essa não fazia, para ver o quê? Para me interessar-lhes, numa ótica meramente eleitoral, e interessar-lhes, paga salários, porque essa é meio que ela está tendo impacto. O que é que é na fazia? Para a coisa que paga aqui salários, bom, que ele é secundário? Que ele acusa, que é que está de ensino barbato público? Que ele acusa, que ninguém camisa de se verá? Então, e é isso que não tem o que fazer, porque aqui é que não olhar, e como não paga salário? Só que aqui é que cá não olhar, e como é esse, na prejudica estar aqui na ambição, e na funda, cada vez mais no Finanças. Mas, no entanto, e uma medida, e portanto, e uma medida meramente populista. Mas, se uma guindice, que até de humildade é perspectiva, não é? E está passa? Só que, enquanto guindice, quando ele não olhasse, que é o juro como não, é na paga, é aquilo que importa, não na safa, não na mistira, como é que há no concílio, que lê outra questão, e tudo mais, o que é que é que se diga? É publicar a senti-la a ossos. Mas, amanhã, ou elas irão a senti-la, ou ser filhos não a senti-la, porque isto está, revindo a missão, que não há funda, quer dizer mais. E é nosso que não vim para agá-lo. Portanto, é só mesmo que o, usa com o propósito, de reforçar a posição de Sumayla, e contribui-lhe também, com mais um exemplo, que também acaba para ilustrar aqui mesmo, a situação que ali, na descrevi, para a Nécao. Portanto, então fica para ali. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, Diego. Brema, tendo em conta, tendo em conta, o que o que o Diego disse, e o que o Sumayla disse inicialmente, o Diego também, acrescenta, e a calcula leitura que a Coutena para acrescenta? Não tem, é só reforçar, por exemplo, na Casa Sumayla, a questão médica, e, em toda parte do mundo, não olha, quebra-andamento de novos casos, ou se tudo é redução do número de vítimas, impacto que o coronavírus na economia de estado, e brutal. Portanto, a primeira medida, por um lado, é investir naquilo que reforço do pessoal de saúde, portanto, médicos, enfermeiros, e tudo mais, auxiliares, na ser resposta à população, do coronavírus, até haver uma vacina, e sobretudo, notícia que saia hoje, de Coman, mais de metade de vacinas em teste, portanto, vacinas que está, claramente, dentro de quilote, que têm boa perspectiva, países ricos, garantia, metade de vacina que na minha sala. Portanto, significa que uma hora, quando não tem uma vacina que não seja eficaz de combate ao coronavírus, metade não é para que países mais ricos. Depois, uma vez em que países de médio, em que países, até a hora, quando não chega na Guiné-Bissau, que lá, empeça com mais, e não é mais difícil. Não tem número o suficiente de vacina, e empeça com mais. é, sim, um aspecto fundamental, sobretudo, que, em linha da frente de combate ao coronavírus, que, principal, digamos, que a dificuldade que o país não enfrenta, e tudo o que se consequência, por tudo, situação em termos de investimento, em termos de vida social, em termos de vida económica do país, para para vir o coronavírus. Portanto, e metade na frente ao coronavírus, que é político. Portanto, e médicos, e auxiliares, e enfermeiros, e tudo que agentes, digamos, da saúde, que está diretamente ligado à ESPET. E, portanto, todos os Estados têm estado a investir na ESPET e de saúde. E, de facto, garre-se, indiante-se que, da ser tempo, põe-se a vida em risco, muitas vezes, nas situações precárias, e, portanto, e tem que ter algum reconhecimento do ponto de vista do Estado, ainda que não olha como alguns cargos políticos sofriam um aumento brutal desse salário. Portanto, esse é um sinal positivo, quase que de meritocracia, que há que sinal que não passa pela população. De que titulares de cargos públicos não aumentado e não ter guintes na área de saúde que têm estado na linha de frente, muitas vezes, sem qualquer tipo de material e de equipamento adequado ao combate do coronavírus, com salários em atraso, com horas extraordinárias em atraso. com fraco investimento, ainda que indica-se a pera, pura e simplesmente, ajuda externa para poder ter algum tipo de investimento. De facto, o que o Diego também falei é muito importante, questão da dívida. Pensa como na opção pública que está preparado ainda de tudo e absorver esse tipo de debate de falar como a dívida no presente representa um obstáculo ao desenvolvimento no futuro. Então, o que é que eu pensei de imediato? Não sei, não paga salário e tudo para nós está tudo bem. Agora, pensa como não tem que ter também outra estratégia de transmitir a ideia de puir cidadãos a ser mais crítico quanto a questão de pagamento de salário. Por exemplo, uma coisa muito básica, como é que possível que bombeiros, nem quero falar a nível do país, tomar o Bissau como exemplo, bombeiros de Bissau, catené, uma coisa tão básica como motobomba para fazer drenagem de água de chuva. A menina que anda a falar aqui em questão de carros de incêndio, ou de meios técnicos para socorrer a população enquanto bombeiros, digamos assim, de ser função. Agora, se o país não é endividado, a gente tem que investir na essencial e paga salário de facto em medida muito populista, mas medidas populistas, é preciso explicar a gente o que é que é medidas populistas, medidas populistas que assigem aqui a grado da população. E fala, não, não fazia campeonato de futebol, não paga salário, não anda a férias, não sei o quê, guindos não fazia, quer dizer, que coisa assim, guindos não bate a vida na curta. Mas agora quando eu vivo na curta, eu tenho que sim, como é? É um bocado com a história de Pinal, que o guindos está a contar, para guindos aprender para o futuro. o guindos não divertiu, nem acabar a escola, só o vivi, não sei o que, não fazia negócio, não fazia negócio, não fazia negócio, não fazia negócio, não vai ir para a Gámbia, para trocar outras coisas, ou Senegal, para depois vir chegar na missão, para fazer vida fácil. Mas a gente não acha como é que ele é uma situação que não é garantia nesse futuro. E agora quando ele é exemplos de coisas que ocorrem mal, a gente está falando, não, aquele caso particular, de Cicrano, de Mengano, de Mará. Mas não caiu e a calca efeitos negativos por uma notícia e por uma cidade. E por exemplo, o exemplo do comportamento que o Nantaleba é a mais alta esfera do Estado, de que um endividamento que ninguém quer saber calque valores reais, ninguém quer não prestar contas, que dinheiro, a maioria deles, não tem a certeza absoluta, quer entrar na cofre do Estado, quer ter qualquer tipo de controle, nomeadamente, a nível parlamentar, de execução de orçamento do Estado, só para não ir ouvir, orçamento aprovado ou pelo menos apresentado na final do mês passado, portanto, nem mês, praticamente a mês de setembro, quer dizer, na mês nove, uma apresentada orçamento de um ano que não termina daqui a três, quatro meses, mas que não tem nenhum tipo de controle estrutural de que é orçamento. E portanto, é assim um sentido crítico pertinente de falar que não tem que ter necessidade, não tem que exigir seriedade a não titulares públicos, nomeadamente no governo e no presidente da república no quanto de que está falado como combate à pandemia, combate à situação de Chuba, porque a situação de Chuba não tem super problema, que mangas e campos arroz, que dana de aqui, coleta na dana, e portanto não vem ter nenhuma crise de fome na Guiné. Mais do que a crise de coronavírus, não vem ter nenhuma crise de fome porque eram os caras antigas. Então o que é que tem estado na passiva naquele sentido? E do ponto de vista estrutural, o que é que tem estado na passiva, sobretudo naquele programa do governo, e desacompostrada, não tem aeroporto, mas será que nunca tem que considerar a questão de barragem? Porque já que não tem grave problema na hora que a Chuba tem excesso, quer inundações, quer desajustamento de Guinness, que perdem sem caça, perdem sem morança, e por outro lado é coleta. Portanto, do ponto de vista de investimento de futuro mais importante que um aeroporto e ter uma barragem e dicas suficientemente capazes de quê? De precaver esse tipo de situações. No momento de seca e de como é que a água está em quantidades suficientes, é no momento de Chuba em excesso e ainda tem reservatório que ainda bem permitindo controlar que fluxo nos rios e nos bolanhas e tudo mais. Esse tipo de debate que eu não tenho que dizer e obrigar na fala obriga mas no sentido do que mais e quer discutir questões menores. E é questões que não têm impacto direto na economia e na vida da população. Muito bem. Então, e que não seria possível para não avançar na... Não vai para... Não vai para... Não vai para... Não vai para... Não vai para a descrição mas eu só falo com uma... E que não seria possível para não bem na questão de lições da Milka Cabral para vir como não importa a Milka Cabral vindo quase sempre por navio não importa a Milka Cabral e hoje também para a maneira que cada um diz esse tema e para forma também não tão econômica como funciona com o tempo não pense que não seria possível para não avançar aquilo mas não passa a soma ela não passa a soma ela não passa a soma ela três minutos uma soma que não fazia para ir para ir comentar ou e realçar alguma coisa que o Brema falou ou Diego falou Não, a mim me está tocando duas coisas para sim como o Brema que fala e tem certos que estão em debate com a nossa sociedade que estão preparados para isso e tem tipo de mecanismos de autodefesa que está soltando o que ela na cara é uma vimbenza própria e que estão interessando a nós tudo com uma propriedade sobretudo porque a gente está entrincheirado nas seis blocos de guerra sobretudo partidária que está perdendo o discernimento de problemas com mais cabeça de pensar na bem comum de que no lado partidário que nós está colocado para guerras que nós está sustentando qualquer tipo de necessidade até para não vidas a nós tudo por exemplo a questão de politização de sindicatos essa é a questão de aos a nós não olha já um despacho entre um determinado responsável político alto responsável político presidente da república com líderes sindicais na gratificação explica para nós não olha já manga de brincadeiras que sindicalistas entram no país para colocar tudo um país em causa para nós ao mesmo tempo que a mim pensa como a mim está muito bem colocado na Bavia por exemplo na questão de greve no setor educativo porque nossa fala gente com a da cara sempre na contesta nos problemas de educação não só nas redes sociais no próprio terreno diz na concursa essa coisa de ativismo portanto ora com problemas de educação tudo e verdade como tudo dívida de educação tem que pagar tudo dívida de dinheiro de telefone tem que pagar tudo problemas de educação dívida de resolvidos tudo problemas de saúde dívida de resolvidos aquilo é que o governo tem para mas na cada momento é perceber o contexto que nós está e a partir do contexto que nós está se colocar a agenda de contestação ao governo se no governo anterior por exemplo o nono papel paga salário de 13 meses no setor educativo ser intransigente comandante outros cristãos e na governo atual não está em situação de pandemia não deve refletir em função de situação de pandemia sim está perfeitamente de acordo só que cada colocar grito na outra gente porque ainda tem uma gritante falta de coerência não é tá bom você gosta de sensibilidade sim senhor perfeitamente de acordo mas ontem sensibilidade de cedência etc três meses não resolve aquilo dos problemas também tudo problemas que fizeram indicativo não resolve um bocado um bocado e de forma progressiva uma responsabilidade política a govern por ter responsabilidade de garantir funcionamento do escândalo mas ora que os sindicatos estão politizados e partidarizados a partir de ser lideranças ele torna difícil e para isso que cada um de nós deve decidir momentos ideais para cada agenda que nós assumir se não que a se vies em relação ao nosso país não compromete no futuro e aos sindicatos de saúde e sindicatos com o governo anterior portanto nesse caso não pode compreender dinâmica de sindicato de saúde com maior coerência possível em relação a sindicato de professores e para acabar deixando uma nota de coragem aquele movimento sindical do setor de saúde com manga dele de líderes e jovens e o movimento sindical que anda sobretudo ano passado com o governo anterior liderado por estilos gomes de PA e GC guinte se colocado mas que foi manga de meses apagado com a sua agenda de contestação sindical de forma persistente mas de forma coerente e responsável de dinâmica guinemissão precisa de uma juventude diferente não juventude que não vai sonar vou dar no lugar a nossa jovem não formar e depois vai ser igual ou pior a geração que não fala não na contesta e que a nossa jovem sim senhora não gostaria de ser jovem mas que basta ser jovem e sobretudo ser jovem esclarecido determinado na contínua luta para estar esclarecido mas para estar profundamente comprometido com o progresso do país independentemente desse lado político profundamente comprometido com o interesse do país muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado Maila é uma coisa é uma frase que termina que é um livro que é um livro que é um grande famoso só para ler a frase que termina que é eu penso e muito e muito bom é conversa com a cena com a cena com a cena partida conosco para mim muito pessoalmente a cena gosta mas mas tempo que esteja conosco não teremos a semana não falava o cara não teremos temas de que a lição da mil que acabaram pensam não não resumir temas miste para a bolsa que não faltaram sensívelmente três minutos três minutos que não faltaram para não para não para não para não ficar programa de maneira que para três que nada um minuto para não fazer para não fazer um remate um remate final de que que conversa aqui que aconteceu no Brasilia e a questão que lançado ali na fina e que Diego até Diego como sei que a questão inicialmente e que chamava claramente questão de populismo e chamava a questão de não relacionamento político que está levando para a questão de populismo e que existe uma pressão uma vigilância de própria sociedade em relação a que o político está no Brasil mas honestamente eu preciso fazer perguntas sobre isso para não explorar mas uma tempo que esteja nada boa de liberdade se alguém me acrescenta mais alguma não 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 anuncia como fala legal de Cabral e porque não está num programa a seguir a dia que Cabral padir neste para cada quem de nós falar numa frase apenas o que Cabral significa para ele e que compensa aquilo que está a falta de tempo a mim a mim pessoalmente não concorda com a proposta que a Sumayla disse para não nesse espaço de remato contar exatamente que a toda lição que a Cabral disse para ela e nesse sentido que a Sumayla que tem negócio não estou começando com o Diego se possível Obrigado Juninho Bom é tema acerca de o que Cabral disse muito muito importante a mim pensa como para tudo tem que como se obra que Cabral fazia em vida é muito fácil de ser concluindo como se não me se fazer um resumo daquela e sempre é muito difícil porque tanta coisa e tanta coisa e tanta coisa nem acaba para ter dificuldade então pensa na 21 tarefa em grado de elegir que pensa como foi mais significativo de facto de forma a que esgota tempo para intervenir agora então pensa como esse mapa de um coisa importante de Cabral de Sano para nós vinhenses sobre unificação de vinhenses e foi até um tema que escrevi sobre ela ainda há algumas semanas e que pensa como é um legado de Cabral de Sano que nós não temos só que preservar de facto e de facto continua se trabalha porque ele faz esse parte nesse tempo e gosta também no tempo a nós não temos que continuar se agora porque o Cabral foi líder capaz de perceber como é que foi a nós trabalhamos de facto o regalo a regime colonial e de fato é deveria e que essa é outra frase que está falando deveria para reinar e foi aquilo que ia fazer e Cabral percebe claramente como se ele e terem algum tipo de vantagem sobre regime colonial ou pelo menos têm condições de enfrentá-las o primeiro passo também é um guinense e guinense que até aqui que não vive nem momento a nossa não seria um exercício fácil mas Cabral conseguiu fazer e que afastam de guinense primeiro porque apesar de nós tudo não ser guinense nem mais e digamos na altura da intervenção de Cabral e até Maranh e sentimento da nação guinense e até hoje pensa com é uma fantástica discutiva ou consigo pôr a nação guinense muito discutiva mas cabral de facto cabral interrompiu o nosso espírito de dignidade espírito normal nosso não pôr de facto a nós não temos direito autodeterminação que é um conceito que o Brayman começou lá no Batarelo mais cedo é de parte e o facto a diferença como aquilo é um aspecto que Cabral consegue que pega não precisamente para combater uma coisa que o policial não fraqueza mas como o policial não força dependendo da forma unical que é precisamente diversidade que não precisa é e uma fraqueza se não permite ninguém pega naquilo para dividir que não tem história nazista não comítico sobretudo a facilitar mas e por isso não força também suma que aliás Cabral prova com a menor força fora que não o guinenses independentemente de se ser o Balanga o Mandinga o o que quer que seja não ser o capaz de não falar não não por guinenses a nós independentemente de etnia de não terem um conjunto de traços que vene veticano como guinenses como povo então para ser suficiente para não ajudar para de facto não construir tanto nação guinense portanto se não tem Maranga pega na Lugos da Cabral e Sano e S e S sentimento de guinandar a nossa guinense a notícia e que policial elemento divisão para o bair aqui policial elemento de unión e nas fortes ainda no quinto talvez Iás vai entender a cabral de na siga cal para que o exemplo dos membros durante acho que é que eu podia então obrigado muito obrigado Diego pensa 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 é questão de cultivo pensa um dos até que na nomeação que é fazer que a oral e um dos aspectos considerado bastante o facto que ele conseguiu numa diversidade cultural étnico e manga de grudas e consiga um povo a volta de um propósito pensa é de fato importante de cabral também de santo muito embora no castaná na tomal como exemplo mas mas brema brema calque grande lição que cabral no ponto de vista cabral não tem mangas de lição e não só se percurso de vida se uma obra que deixa e trabalho que fica talvez não está se calhar um bocado exagerado não é não podia comparar não comparar porque se calhar vai parecer ofensa para alguns guintes mas talvez toma como referência alguns lideranças religiosas sobretudo digamos que uma liderança quase profética onde é que o Tabá busca inspiração para si percurso de vida para si ensinamentos mas ao mesmo tempo o Cana tomá-lo como um deus neste sentido quer dizer ora quando pensa Guiné pelo menos a minha ora quando pensa Guiné Bistau o que significa para mim alguém que pariu na Guiné e na Europa ora quando pensa em a pátria calquinha referências calquinha para onde é que não está vira nele nesse sentido onde é que o Mussolano se vira para a raça na qualquer parte do mundo e tem que ter orientação do ponto de vista geográfico para eles dirigir então quase que é a inspiração de enquanto guinense ora quando não pensa Guiné ora quando não debate Guiné não tem que ter sempre um polo uma referência onde é que não tem que vira a partir de ali que não tem que discutir nem a visão a partir de ali que não tem que discutir nem andar então para mim cabral mais do que ensinamento e é referência e é referencial tudo se defeitos e qualidade o que é que representa para nós tudo e para mim maior referência e aspecto de muito obrigado 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 é o ponto de ser não estrela polar na minha casa e aí que coisa mais extraordinária que existe na cabral coerência Bom dia, o Diego começou a falar desses atributos que levam para a unidade, para a luta, para a independência. O Brahma pega no fio de liderança e que capacidade de liderança transversal com a unidade. Mas não decretem que liderança hoje é a unidade, né? E naquilo que eu me entendi, logo, para os mares que estão todos, uma maior legada. Se capacidade crítica de ir para a realidade, esta acaba por resumir o Cabral. Cabral é uma figura muito atenta à realidade, à dinâmica da realidade. Pensamento de Cabral, se eu vou ficar atento, e cada vez que eu não vou buscar autores, não vou buscar referências para me citar. Cabral é autor de realidade, contexto real, prática de dia a dia, envolvimento de gente aqui, prática de dia a dia. Leitura que está fazendo aqui, prática de dia a dia. Esse é o maior legado que o Cabral dizia, enquanto homem, e se não se deba aproveitar dela, para não ficar atento a toda a dinâmica sociocultural, e não ajudando o batismo. E não levantando aquilo que o Diego falou, para não ficar atento a o que não acontece, que o comportamento de poder político em cima do povo, para não interpelar o poder político. Aquilo que o Brahma falou, suma necessidade de não tindir orçamento geral do Estado, não apenas de números, mas também de tudo contornos que me envolvem, e não só orçamento geral do Estado, tudo ações de governação, compreendido e para poder dar o acompanhamento necessário. E é isso que cabral, capacidade crítica de julgar a sociedade. A nossa turma vive de adotar essa fórmula, não de forma doutrinária, mas sobretudo porque está permitindo companhia dinâmica sociocultural e política, e está permitindo fazer leitura a partir do acompanhamento, que não está fazendo o que acontece no dia a dia, em função de não limitações, de não qualidades, para não poder, vai para... O que é fundamental, que não acontece ainda? é progresso. Luta é progresso ainda. E uma maneira de chegar a progresso e compreender problemas na dinâmica de nossa sociedade, na compreensão de uma cultura, de um dia a dia, para não poder marchar de nenhuma maneira para progresso. Muito obrigado, muito obrigado, Sumayla. Pense, não, 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 não contigo a escota aqui. Aqui tem um debate, o tema não político é profundo, a manga dizemos ali. Minha análise, minha dinâmica que nós disse para o debate hoje é muito interessante, e tem nesse debate, e às vezes é complicado em relação a tempo, mas aí tem esse debate, e não consigo, em fato, o conceito em termos de substância e pode não agradecer a nossa cena debatir política nacional atualidade e não estava tão ao fundo de temas uma que vou fazer aos que temos potência portanto me falo aqui que não quer acompanhar no que eles que estão no esquilas que na vim de um vídeo muito obrigado para tempo que o bolo que o bolo dispendi conosco para acompanhar para debatir que eles que estavam no comentário não tem a manga de índole uma missão anda um abraço e para ti Maurício que nasci no até agora para próxima semana não está junto não está de volta pensa ninguém que tenha tenha mais um que a senhora Diego tem alguma coisa como este ramante que é para não ficaria não ou a brema que esteja ali Diego não e só mesmo para agradecer a no ouvintes né que eles que usa que acompanharam no início que repusam vim cá consigo avançar aqueles que pudem se acompanharam até na fim que eles acompanharam de início a fim para agradecê-los de facto e pronto próxima semana se Deus quiser não não está ali mais um biaço para a pena de um mês semanal né obrigado também a Junilto né não é o moderador né obrigado também a sumela e sempre enriquecedor interessante troca ideias com o nosso amor né obrigada o brema caçamá também não é um colega que castanha com o nosso nem momento e pronto então fica para ver muito obrigado a tudo a tudo o vosso muito então sumela um palavra um palavra de despedida também para aqueles que não vi nem momento a manhã é dignidade para tudo não é para não se coatorar não desabafo não reflexões e não imaginações em relação a notar até ele obrigado para Junilto para a forma de coatorar tudo não ultrapassa minutos quando não tem na cada momento que é difícil gerar estudo para Diego e para Brahma para disponibilidade de discutir ideias de contraria ideias de afinar o que o economista falava essa oportunidade de partilha de inquietações que e sempre um elemento adicional a não pensamentos em relação a notar tudo o que é que o Bindinha fala e Bindinha pensamento meu pensamento e que é perfeito e tem esse limitações e tem esse qualidades também e junção de se qualidades que se imperfeições que faz a fala mas sobretudo fala preocupado com o nosso presente e preocupado com o nosso futuro não tem de estar disponível para mudar o nosso futuro e o nosso futuro pode mudar e possível não mudar o nosso futuro e possível não mudar o nosso futuro a partir de compreensão do nosso presente e projeção do futuro a partir de presente a partir de presente a partir de presente possível e a nós mesmos não pode mudar e obrigado muito 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 obrigado muito obrigado não tem a minha amiga a mim que a formosa que está ali com nós também que na que na que faz um comentário ali interessante e falou que não se preocupa com um grande número que eu vi no momento para vir com uma negação não está precisando de que ele bate um bocado mas quem tem daqui domingos maureira uma sequência em valor e falou como esse programa que ele te recomenda mas eu também só falar um mandar um para um palavra de agradecimento por força aqui na dano mas a nós também a nossa questão de novo não está ali mesmo para debatir para promover o debate se uma conforme inicialmente para promover documento para produzir documento elas para ver debate esse que não é uma conversa ali um documento normalmente quem tem ganha de ouvir não é a gente importante para o cantor de integrão na tiga nelas mas que a gente tem que ganhar de ouvir em direto porque tem que ouvir só do programa e tem que ouvir do curso então por isso esse mandar viás fica não grande preocupação graças a Deus mas muito muito obrigado para o estudo ao zinha dia e um dia de tem que ganhar para dar aprendizagem mas é ósseo e tem manga usa que sair de lhe que não tem que vai de ouvir tem que vai aprender questão de crioulo que soma ela disse eu preciso mesmo de conseguir que trabalhos que existem para aprender também a apanhar cabeça não pensei que vantagem esse que riqueza de um programa somente é por isso na guerra desse bós para esforço bota fazer e rádio bantava também maniquita permitindo para não ter espaço para não debatir não pensa em na visão para ver só assim e só assim que não resolve não problema que não um dia não me senta na nota era também não não fala dia tal não sentava na roupa contributo de forma de que forma por isso muito obrigado e próximo a quinta-feira rádio bantava não a estar ali para mais um debate de bolsa